Você vai conhecer agora a história de um tutor que mudou de vida após descobrir o amigo, que o amigo de quatro patas estava com uma doença terminal. Os dois têm viajado o Brasil em uma barbearia móvel. Imagina largar tudo, o trabalho, a casa, a família para viver dentro de uma van. Foi isso que Diego planejou no fim de 2021, depois que recebeu a notícia que o cachorro dele, o gordo, tinha pouco tempo de vida. Ele descobriu que ele tinha insuficiência renal, não tem cura para o cachorro, o ser humano tem transplante, cachorro não tem. Ele me falou que ele ia viver só um ano, de 2019 até 2020. Aí eu comecei a surfar com ele, comecei a andar de skate com ele, comecei a levar ele para a barbearia, para a balada, ele tinha que ficar junto comigo 24 horas por dia. E se engana quem pensa que gordo fique assim, só deitado, curtindo a paisagem. Por onde passa, o budogue faz a festa, surfa, anda de skate e até de jet ski. Em mais de um ano, Diego e Gordo iniciaram a aventura em Florianópolis e já passaram por seis estados e mais de 20 cidades antes de chegar em Salvador. Aqui na capital baiana, o cenário da casa, que também funciona como barbearia, é o farol da barra, um dos pontos mais visitados pelos turistas. A previsão é que os dois fiquem até depois do carnaval. Eu tenho que ficar em média de dois a três meses em cada cidade, que é para eu conseguir juntar um dinheirinho. Eu faço bateria de exame nele a cada seis meses. Aí quando eu paro em capital, eu consigo ter mais estrutura. Ele acaba ganhando a bateria de exame dele, eu consigo dar uma geral no carro. Esse casal viu a van e ficou curioso pela história. Coragem, é muita coragem e muito amor, cara. Parabéns, parabéns. É muito lindo, proporcionar, já no final, na linha de vida, a todo momento. Ah, isso é maravilhoso. Por mês, o custo entre manutenção, prestação da van e os cuidados com gordo chega a cinco mil reais. Para ajudar nas despesas, Diego lançou uma assinatura em uma rede social. A missão da dupla é ir muito além da previsão dos veterinários. O objetivo é quitar o carro e chegar na Califórnia, nos Estados Unidos, para disputar o campeonato mundial de surf para cães em 2025. Eu vejo que Deus me mandou ele para me mostrar que a vida é curta, cara. Então a gente tem que aproveitar cada minuto, cada segundo. E o que me move a continuar isso é ver que ele está bem, fortão, feliz, assim. E só no olhar a gente já entende um ou o outro como é que ele está, se ele está hoje de bom humor, se ele não está. E, cara, eu acho do cacete. E a gente surfando, vendo aquela emoção.